Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Gente, como eu prometi há um tempo atrás, eu tinha ido a São Paulo, a Porto Ferreira e a São Paulo Capital fiz umas compras lá em Porto Ferreira, que é a cidade das cerâmicas e mostrei pra vocês, fiz um vídeo, que já tem aí no canal um vídeo, mostrando as peças que eu comprei e hoje eu estou aqui na casa da minha amiga, que foi comigo, a Kátia, pra mostrar as peças delas as lindas peças que ela comprou, né? E eu quero estar compartilhando aí com você mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? e compartilhar com os amigos, tá bom? Então, vem pro vídeo! Então, gente, eu vou começar com essa parte que ela teve três lojas aqui, né? Praticamente diferentes e eu vou estar começando pela da escala, né? O que ela comprou na escala de segunda linha Bom, lá ela comprou esse ramecã, o ramequi, né? Esse pequenininho custou R$2,00 e esse maiorzinho R$4,00, né? Então, R$6,00 esses dois aqui, né? Lá também ela comprou esse prato aqui, gente esses aqui são os preços que eu tava anotando, né? Com furinho aqui, ó, o coraçãozinho, ele é muito bonitinho, ó É prato de sobremesa e ele custou R$4,20 cada um Ela trouxe seis desse aqui De lá também Lá ela trouxe essas panelinhas também Que as minhas eram amarelas, são amarelas, né? E essas aqui elas trouxeram coloridinhas, né? Então, uma vermelhinha Quatro tampinhas, gente, ó que gracinha Quatro tampinhas saiu a R$5,00 cada uma Então, ela trouxe quatro também, né? Colorida Essas duas As duas azul e branca e essas aqui E lá tem a linha também de limão siciliano Ó, pra quem é fã aí do limão siciliano, né? Essa aqui, gente, é de segunda linha Custou R$10,90 Essa peça aqui, ó Ó que linda Ela é funda, ó Muito bonita Aqui o detalhe do limão, né? E o defeito, gente Como eu disse pra vocês no primeiro vídeo, né? A escala tem São três lojas, né? Duas de segunda linha Uma de primeira linha As de segunda linha são peças com alguma avaria Você tem que selecionar bem lá Essa aqui foi esse aqui, o defeito, ó Na verdade Essa aqui não é nem de segunda linha, não É de terceira linha Toda vez que eles marcam o X Aí fica sendo terceira linha, né? Que passa, né? Da segunda pra terceira E a avaria dela é essa aqui, ó Aí saiu a R$10,90 Essa daqui, ó Outra também De lá Foi essa com buquinha aqui, ó De... Achei ela linda, ó Tipo sopeira, né? Essa aqui foi... Acho que R$8,00 essa aqui Então, essa aqui Que ela trouxe Essa jarra de bambu De alça Que imita a bambu Coisa mais linda, gente, ó Também de segunda linha E ela foi R$20,00 Apenas R$20,00, gente Olha aqui por dentro O defeito dela Esse aqui, ó É uma pintinha de nada Muito bonita ela, né? Eu acho que ela comporta aqui um litro Um litro e duzentos Baratinho Ela também comprou lá Esse prato aqui, ó Esse prato Custou R$20,00 R$20,00 aqui, ó E ele é assim mesmo Com a borda pra baixo, ó Aqui Ele fica com o prato de bolo, né? Com a borda pra baixo Aí ela comprou aqui A base aqui Que ela comprou pra ele, né? Essa base foi R$4,10 Aí encaixa aqui, ó E é bom pra guardar, né? Que isso desmonta Fácil Fica menos volume pra guardar Então ficou O prato de cima R$20,00 E essa base R$4,10 Então R$24,10 Um prato de bolo Lá na escala de segunda linha Ela trouxe também A base azul No mesmo valor R$4,10 R$21,10 Ele é bem grande, tá? Tamanho bem grande Serve até de bandeja, né? E olha aqui que legal também Dá pra fazer o pé Né? Colocar a base nele, ó Ele já vem aqui O encaixe Só encaixar E também colocar Pra servir aí na mesa Outro suplar Que ela trouxe Foi também Dos mariscos, né? Foi esse aqui Que é igual o meu lá Que é esse que eu trouxe um Foi R$14,10, ó A varinha dele É isso aqui, ó Esse arranhãozinho aqui E aqui no fundo Isso aqui, ó Também Mas tá bonito Serve também de bandeja, né? Esse aqui Também é um suplar Mas só tinha Era peça única Ele foi Também o mesmo valor R$14,10 Porém O motivo é uva, né? A varinha dele Aqui atrás, ó Não tá quebrado, gente E Lá também Do de uva Ela trouxe o prato, né? O prato R$8,20 Também O prato raso E a varinha dele É esses arranhões Aqui, ó Que tá Não sei se vai dar pra ver Tem uns arranhões aqui, ó Então saiu A R$8,20 Eu trouxe também uns Quatro desse aqui Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa É Da Da Escala Foi esse, né? Aí Da escala de primeira linha Ela trouxe Que eu achei lindo, gente Esse coco em cerâmica, ó Ele é o tamanho Quase do tamanho real De um coco mesmo, ó Tamanho real De um coco pequeno, né? Tem esse furo Né? Tem a proteção aqui, ó De pra não arranhar, né? Quando você colocar pra enfeitar Não arranhar o móvel E bem feito, tá, gente? Isso aqui foi R$20,00 Que ela comprou lá Só tinha essa peça aqui Lá Aí ela trouxe De lá da escala de primeira linha E Na de Primeira linha Eu acho que só foi essa Agora são as peças Da loja Porto Brasil A loja Porto Brasil, gente É linda lá As peças são maravilhosas Mas tem um preço Mais elevado Em relação à escala Inclusive a escala De primeira linha, né? E lá Ela trouxe Esses pratos aqui, gente Que ela quer pindurar na parede São pratos de sobremesa São aves Aves, né? Então ela trouxe esses aqui, ó Olha que lindo Cada um foi R$13,90 Ó Aí tem esse Tem esse outro aqui Desse periquito Todos Cada um R$13,90, né? Isso aqui lá É... Isso aqui também Mais um Esse aqui é diferente do outro O fundo é azul Né? Aí tem os três Esse outro Olha que lindo Então esses são... Não vieram com defeitos não, né? E esse aqui, ó Então cada um R$13,90 Dessa coleção Maison Blanche Apesar de ter na escala Também Desse... Como é que fala? Essa marca Tem na escala também Porém Não tem essa linha lá Eu não vi essa linha aqui lá, não Aí essa aqui Da Porto Brasil, né? Ela trouxe também Um grande Né? Isso aqui é o prato Prato raso Esse custou R$16,90 Olha que lindo Ela quer colocar um grande E uns pequenininhos Né? Em volta Também trouxe de lá Esse aqui Esse aqui É um suplá R$30,90 Esse aqui foi, gente Agora Olha a diferença lá de... Uma dica, né? Pra vocês Porque A Porto Brasil Ela não separa O que é de segunda linha O que é de primeira linha E o que é de segunda linha Então A Cátia estava me falando Que quando é de segunda linha Ele não vem o emblema Da loja aqui Da loja não Ele não vem o emblema Da marca Registrado na peça Igual esses aqui, ó Esses aqui, né? Que tem o... Maison Blanch Blanch Aqui Né? Não vem aqui, ó Então esse aqui é de segunda linha Tanto é que está com Tricadinha aqui, ó Na borda aqui Atrás dele Então a diferença Cadê? Aqui, ó Essa é a varia dele A diferença é essa Então segunda linha Na Porto Brasil Não vem A marca da louça, né? E de primeira linha vem Mas olha que lindo o prato Esse aqui é um suplá Lá ela pegou Essa panelinha Essa panelinha É a mesma Dessa aqui Né? Porém Ela quis cor diferente Só tinha lá Esse verde Né? E lá foi bem mais caro Pra gente E lá Ela comprou Olha que linda Essa porca, gente Tamanho grande, tá? Aqui na loja Ela foi verde Antes da gente Da gente ir pra lá Ela achou por 200 reais Essa peça Lá é com o prato separado, tá? A tampa da Da tigela A tigela foi 49 reais Aqui, ó Olha o detalhe dela De porquinho Né? Aqui atrás, ó Tamanho super bom Bom pra feijoada aí, né? E a tampa Deixa eu colocar aqui A tampa foi 20 reais, ó Na tampa tá o rabinho Da porca Muito bonita Essa peça, né? 49 e 20 reais Olha o preço aí Que deu Da pecinha E bem grande De lá ainda Da escala De segunda linha Ela trouxe Esse prato Esses pratos Nesses motivos De De fundo do mar De mariscos, né? Saiu 8,90 Ela trouxe Uns 4 desse Prato raso E trouxe Também Olha o travessão, gente Imenso Imenso Gente, esses pratos Aqui Tudo de segunda linha, né? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Espera um pouquinho O defeito dele Essa Essa pinta aqui Essa pinta bem aqui Esse é um defeito dele Ela trouxe pra compor O jogo, né? Colocar um peixe Bem bonito Aqui, né? É Essa travessa Essa travessa Olha o xizinho aqui Aqui tá dizendo Segunda linha Mas aqui já é de terceira linha Saiu por 13,30 Ela é imensa Ela só tinha Essa peça lá Então ela veio Com uma varinha Até maior Aqui, ó Tá vendo? Não é quebrada É uma marca Que tem aqui Aí isso Saiu Esse valor Mas ela trouxe Assim mesmo Na frente Dá pra ver Bem pouquinho, ó E é bem grande Gente, olha aqui Meu tamanho aqui, ó Então 13,30 E do limão siciliano Também Ela trouxe mais Essa travessa Também De terceira linha A 13,30 Tá marcado o xiz aqui, ó O xiz aqui A varinha dela É essa marca Igual a outra Só que bem menor Ó Essa marquinha aqui Só é em cima A marca, ó Né? E grande também Tá? Pra servir, gente 13,30 Deixa eu ajeitar aqui Ela trouxe também Esse prato de bolo Esse vermelho Esse aqui, ó Já veio a base colada Ele já é colado Esse aqui ela pagou 20 reais Nele Nesse prato aqui Segunda linha A varinha dele Aqui, ó A varinha no pé É E isso aqui, ó Tá vendo? Baratinho Esse prato lá E de lá ainda Ah, ela trouxe isso aqui Isso aqui são suplar, né? Mas que você pode fazer De bandeja E olha que lindo São passarinhos, né? Aqui no galho, ó Do mesmo tonalidade Branquinho E passarinhos Lá também Ela tá querendo A linha da Rita Lobo, né? Aquela linha maravilhosa Quem assiste aí A Rita Lobo, né? Então é muito bonita A linha dela E olha aqui Ela trouxe de lá Ela pesquisou aqui A gente tinha visto aqui Os valores E pela internet Gente Essa tigela aqui, ó Ela comprou a R$45,76 Ela é de segunda linha Não tem a etiqueta Não tem o emblema, né? Só tem a etiqueta aqui, ó R$45,76 Ela é muito bonita Aí ela trouxe Essa aqui Nesse valor Que se vocês forem Comparar aí Vou só ir na Tok Tok Que tem a linha deles Na cidade que tem aí Gente, ó Aqui, ó Vocês vão ver lá Essa aqui Também Maravilhosa Né? As cores dela Essa aqui É uma travessa Também de segunda linha Foi R$64,48 Gente Olha o tamanho dela Olha aqui, ó R$64,48 E também não tem O emblema Da marca, né? Aí veio nessa cor aqui Cúrcuma, né? Achei linda Essa peça Essa aqui É páprica É a tigela Campestre Pequena Mais pequena Mas olha aqui, ó Pra vocês terem noção Que não é Então você também Os balmos Biquenininhos, ó Cada um Foi R$14,04 Tudo de segunda linha Sem a A etiquetinha lá da loja Sem a Marca da peça Ó E comprei esse azul Mas tudo em perfeito estado Ó, gente Aqui eu não sei qual que é Só se for essas manchas aqui Mais claras Aqui, ó Nas bordas Então ela trouxe azul Trouxe essa aqui Vermelha Também, ó Aqui a mancha São manchas mais clarinhas, ó R$14,04 Essa aqui também Mostarda, né? Essa aqui também Não sei Aí a manchinha Pinta preta aqui, ó Dentro dela E essa aqui Que é rosa Que o defeito é que, ó Tem essa pinta aqui Afundada Uma pintinha só Então esses são os defeitos Da Porto Brasil Dessas peças, né? E todas foram Cada uma foi R$14,04 Em comparação Ela comprou uma Uma maior Que ela não achou lá Lá na Tokstok Essa aqui Então, só pra vocês Terem uma noção Ela comprou a maior Né? Aqui na Tokstok De Vitória Né? Ela comprou na promoção A R$150 E o preço dela Era R$190, né? Então é o acervo Panelinha aqui, ó Essa é da Tokstok, tá gente? Só pra ela Comparação E preço Essa aqui Ela pagou R$150 E naquela mostarda Grandona Né? Nessa mostarda aqui Grandona Olha que diferença Ela pagou R$64 Então Então vocês compararem O preço Da Porto Brasil Os foram essas Agora, gente Eu até coloquei No meu vídeo Em relação A alguns pratos Os pratos de Natal, né? Eu achei Que como foi ela Que trouxe pra mim Depois, né? Que ela voltou lá, né? E ela trouxe pra mim Não foi na loja Escala, não Foi na loja A Alianza Ela trouxe Essa loja aqui, ó A Alianza A Alianza Ela é uma loja também Muito bonita Quando a gente Quando eu fui lá Com ela Não tava aberta ainda, né? Aí quando ela foi Já estava aberta Então, uns pratos Um prato, umas linhas Muito boas Um preço também Bem parecido Com o da Scala Tá, gente? Eu vou mostrar ali a peça Então, aquelas peças De Natal Foi tudo Lá na Alianza Que ela comprou pra mim E lá Olha aqui Que ela comprou Ela trouxe também Esses pratos Olha que lindo Esse jogo, gente Ela trouxe esse jogo De quatro peças Prato de sobremesa Foi R$11 Lindo Né? E esse aqui A R$13, ó O prato raso Então Ela fez essa composição Muito bonito Nessa loja A Alianza Então o preço Quer dizer Bem parecido Com o da Scala, né? Voltando na escala De primeira linha, gente Que eu esqueci De falar pra vocês Ela comprou também A tábua Igual a minha E, ó Essa tábua É a PP Para carne Foi R$30,00 Aqui, ó Muito boa ela, gente Tô usando a minha E ela trouxe também A grandona, ó Essa grandona Foi R$50,00 Ela é bem grande Bem pesada, ó Tá bom? Essas foram as compras dela Na Porto Brasil Na Alianza Né? E na Scala Agora Nas ruas de lá Que tem muitas lojas Lá Ela comprou Esse vasinho De Melancia, gente Olha que lindo Foi R$10,00 Que ela pagou lá Outro que ela pagou também A R$10,00 Foi esse aqui A Chepózinho Pra colocar flores, ó Então geralmente São preços assim Muito acessíveis Muito bons Né? Os preços Mesmo das lojas Que não são Scala, né? Então são preços Bons lá É... E esse outro também aqui Foi R$5,00 Ó, esse vasinho E ele vem até com furinho, ó Ele é em louça Eu achei bom É que ele veio com furinho Geralmente a gente A gente não tem Esse vasinho com furinho E também Vou mostrar aqui Pra vocês Que ela trouxe As bonequinhas As três bonequinhas Né? Que ela trouxe Essa aqui Pequena Eu comprei A média Que foi R$35,00 Essa aqui Pequena Foi R$27,00 Essa aqui R$35,00 E essa aqui R$39,00 Bem grande ela Tá vendo? E... Aí você escolheria Tem cores diferentes, né? Então essa aqui É pequenininha Pra você ter noção, né? A pequenininha Aqui, ó Meu dedo Tá vendo? Essa maior É a minha, ó Maior que um palmo E essa aqui É bem grande, ó Tá vendo? E são lindas As três As três marias dela, né? E foi na loja Também de rua Então, gente Esse foi mais um vídeo De comprinhas, né? Em Porto Ferreira Eu espero que vocês Tenham gostado Mais uma vez Eu vou estar indicando Aí a excursão Da Josi Então eu vou deixar O número aí Da Josi Quem quiser Entra em contato com ela Só entrar, tá, gente? E... É... Não deixe de Falar que viu Aqui no canal Ela não sabe Nem o que eu tô falando Mas é uma pessoa Muito irresponsável Se quiser ir pra lá Porto Ferreira Pode procurar a Josi E falar que viu Aqui no meu canal Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Mais uma vez Não deixe de deixar Seu like De se inscrever Um super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau! Tchau!